E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca, mais um videozinho de Bey Caseiro, mais um vídeo quase diário, né? Por conta da quarentena, só de domingo que eu tô descansando, porque eu também sou de Deus, né gente? Mas vamos lá, o que a gente vai ter hoje em questão de Bey Caseiro? É uma coisa que vocês estão pedindo aí nos últimos dias, nos últimos vídeos que eu andei soltando, vocês viram o Bey Novo e viram que eu renovei a Rubber Beast. Então estão me pedindo batalhas da Rubber Beast contra o Bey Novo e da Rubber Beast contra a Monster Hunter. E eu vim atender a esses pedidos, vai ser um vídeo pra cada batalha, hoje nós vamos começar com o Bey Novo. Então nós temos a Rubber Beast, toda bonitona aqui ó, Interona Renovada contra o novo Bey que ainda não tem nome. Inclusive eu vou escolher um nome nesse vídeo aqui, vocês podem deixar comentários, eu vou pegar comentários de alguns outros vídeos também que vocês andaram deixando nomes. Não vai ser um sorteio assim, vai ser o nome que eu achar assim que mais se encaixa com o Bey Novo, né? O que mais combina. Tá certo? Então podem deixar sugestões, eu tô lendo. Não tá dando tempo de responder todos os comentários, vocês estão vendo aí, tem alguns de vocês aí que ficam sem resposta. É porque tá vindo muito comentário. Eu tô muito ocupado soltando vídeo todos os dias nesse canal aqui e soltando dois vídeos por dia no meu canal de games, que tem o link na descrição se você tiver interesse por games, tipo Minecraft, Internet Café Simulator e outros games também que eu faço lá, tá certo? Então chega de lenga-lenga, vamos fazer essa batalha aqui. As regras básicas como sempre, as batalhas vão até 5, então quem fizer 5 pontos primeiro ganha. Se tiver empate num round, os dois Bs ganham 1 ponto cada, porque senão a gente passa muito tempo aqui de empate, 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 vai que fica acontecendo empate o tempo todo, né? E eu também vou dar uma variada nesse vídeo. Pra rodar a Rubber Beast com a mão, vou tentar. Quer ver, ó? Eu não sou muito bom. Vocês acabaram de ver por que eu não costumo rodar a Rubber Beast com a mão. Mas eu vou tentar fazer alguns rounds com a mão. De qualquer maneira, eu vou rodar a Rubber Beast um pouco mais devagar, porque afinal, o intuito dela é roubar a energia do outro Bey, tá certo? Então eu vou preparar aqui e a gente já começa as batalhas. E lembrando bem, um detalhe importante, é lógico que eu vou virar um Bey pra cada lado diferente, né? Vão serem sentidos diferentes, porque senão vai ser só ataque normal, não vai ter roubo de energia nenhum, tá? Então vamos começar, estamos no primeiro round, vamos começar aqui com a Rubber Beast. 3, 2, 1, let it rip! Rodando devagar, como eu falei, porque o intuito é roubar a energia. E o Bey Novo, agora vamos ver o que vai acontecer. O Bey Novo eu joguei mais rápido. Vamos que vamos, vamos ver o que vai acontecer aí. O Rubber Beast parece que já tá com uma borrachinha que tá meio descolada, né? Eu preciso corrigir isso nesse vídeo aqui mesmo, mas vamos ver qual é que vai ser o negócio aqui. O Bey Novo tá dando umas voltinhas aí, vendo o que tá acontecendo, ver como é que ela pode lidar com a Rubber Beast. E agora eles estão se encontrando e veja que não tem nenhum impacto assim muito forte, né? A Rubber Beast agora tá fazendo o papel dela, tá tentando roubar a energia. Vamos que vamos, o que vai acontecer de bom? Tá uma batalha meio parada, né? Eu achei que ia ser uma coisa mais frenética, mas os dois Bey estão bem parados aí, meio perto do centro da arena. O Bey Novo e o Rubber Beast estão começando a cambalear. Vai ser uma questão de quem aguenta mais tempo girando, quem que rouba mais energia. O Rubber Beast tem a vantagem, né? Na questão de roubo de energia. Nossa, olha só, os dois estão balançando bastante. Estão balançando bastante, vão cair, vão cair. O Rubber Beast ganhou a primeira, parou de girar depois. Então temos 1x0 para o Rubber Beast neste primeiro round. Muito bem, vamos para o segundo round desta vez, vamos começar com o Bey Novo. E eu vou jogar o Rubber Beast rapidão também, para ver o que acontece, qual que é o resultado. 3, 2, 1, let it rip! E entra o Rubber Beast! Vamos lá, vamos ver o que o Rubber Beast vai fazer. Eu acho que até vale a pena rodar o Rubber Beast um pouco mais rápido, porque ele é um Bey mais pesado, né? Não é, por exemplo, que se a gente pegar a Fafner. Fafner é um Bey super leve, apesar de, em teoria, ser um Bey de roubo de energia. Mas eu acho que a velocidade mais alta vai beneficiar o Rubber Beast. Vamos ver o que vai acontecer aí. O Rubber Beast está um pouquinho mais agressivo, agora está tentando ir mais para cima, para tentar roubar a energia direta. Ao invés de só ficar esperando o Bey Novo chegar perto. E parece que está tendo algum resultado aí, né? O Bey Novo está meio ruim das pernas já no começo. Também pode ter sido eu que lancei de algum jeito meio tosco. Não sabemos, vai ficar difícil de saber isso. Mas, de qualquer maneira, os dois aí estão rodando, estão disputando. Está dando tudo certo. Está agora uma disputa bem mais calminha. Os dois, novamente, estão aí só se encostando meio próximos ao centro da arena. Eu tinha esquecido a palavra. Ao centro da arena. Agora estão trocando alguns ataques um pouquinho mais fortes. O Bey Novo não está gostando muito mais. A Rubber Beast também não está gostando muito. Os dois estão cambaleando bastante. Agora a Rubber Beast está cambaleando mais ainda. Acredito que esse round vai para o Bey Novo. Isso pode virar. Isso pode virar. Um empate. Foi bem um empate, né, gente? Então temos um a um. Rubber Beast versus Bey Novo. Aliás, dois a um. Porque é um ponto para cada um dos Bey's. Vamos para o próximo round. Vamos lá, próximo round. Chegou a hora de testar jogar a Rubber Beast com a mão. Então eu vou começar com o Bey Novo aqui. Três, dois, um. Let it rip. E aí, vamos tentar colocar a Rubber Beast girando aqui com a mão. E aí vamos ver o que vai dar. Vamos ver se ela vai pegar a energia aí para se manter em pé. Não deu certo. Opa! Opa! Calma aí. Calma aí, jovem. Não precisa disso. Você já ganhou. Que isso? O Bey Novo já ganhou e mesmo assim jogou. Deu um ataque aí jogando um dos seus anéis na Rubber Beast. Não tinha necessidade. Ela já estava caída. Mas eu não vou contar esse round agora que eu vou tentar mais uma vez rodar com a mão. Tá bom? Porque realmente eu não sei jogar direito com a mão. Vamos lá. Está preparado aqui de novo? Três, dois, um. Let it rip. E aí vamos ver se agora eu consigo fazer o jeito certo aqui com o Rubber Beast. Oh! Não, não. Não, não. Gente, realmente não sei lançar com a mão. Vou deixar quieto. Vou lançar só com o lançador mesmo. Tá bom? Então esse round lançando com a mão não contou por conta da minha incapacidade de rodar a Rubber Beast com a mão. É injusto com a Rubber Beast. Muito bem. Vamos realmente para o próximo round agora começando com o Bey Novo. Três, dois, um. Let it rip. E entra Monster Hunter um pouquinho mais devagar. Essa é a variação que eu vou fazer agora, tá? Lançar mais rápido ou lançar um pouco mais devagar. Então vamos lá. O Rubber Beast entrou no modo de roubo de energia girando devagar e girando para o lado oposto, no sentido oposto do Bey Novo. E eles já estão na parte do centro aí. Realmente, esse tipo de batalha costuma ser assim mesmo, mais lento, com menos emoção. Menos emoção, é o certo. Porque ele não tem realmente um ataque, né? Aquela coisa assim, nossa, vou dar um super ataque furioso do Bey de energia energizada. Não tem umas coisas assim, né? O negócio mais é o foco é roubar a energia do outro Bey. Então aí fica mais uma batalha de resistência. Até porque faz sentido, porque, né? Fica passando energia de um Bey para o outro e não tem sentido de ataque. E o Bey Novo, ele ainda não está no modo de ataque. Inclusive, eu acho que no próximo round eu vou dar uma lixadinha na ponta antes da gente começar. Para ver se ele fica um pouco mais agressivo. Porque a gente tem que ver como é que se sai, né? A Rubber Beast contra um Bey um pouco mais agressivo. A gente vai ver isso contra a Monster Hunter, mas eu acho que é uma boa agora já ajeitar o Bey Novo para poder fazer esse teste também. Então vamos lá. O Bey Novo está aí resistindo bem. O Rubber Beast, apesar de eu rodar ela mais devagar do que o Bey Novo também, está girando muito bem aí. Está fazendo muito bem o seu papel de absorver a energia do outro Bey. E os dois estão cambaleando agora. Quem que vai aguentar ficar em pé mais tempo? Vai ver quem que vai cair primeiro, o que que vai acontecer. Vai ser mais um empate ou alguém vai ganhar. E o Bey Novo parou antes da Rubber Beast. Então temos mais um ponto para a Rubber Beast. Sendo assim, 3 a 1. Estamos quase chegando no fim. E o Rubber Beast está mostrando por que que ela já conseguiu chegar tão longe em um dos nossos torneios. Por que que ele é uma das preferidas? Então bora para o próximo round. Aqui gente, como eu falei, eu dei uma lixadinha bem de levinho na ponta do Bey Novo. Para ver se ele fica um pouquinho mais agressivo. Então vamos lá. Muito bem, tudo preparado. Vamos começar essa vez com a Rubber Beast 3, 2, 1. Let it rip. E entra o Bey Novo. Em teoria mais agressivo do que já estava antes. Ele nem estava tão agressivo, né? Ele estava mais na calma. Mas agora parece que ele está se movimentando um pouco melhor na arena. A Rubber Beast também, apesar de ela estar se movimentando bem pouquinho, está se movimentando, né? Por enquanto a gente não teve nenhum impacto. Ou foi só falar, aconteceu já o impacto. Mas a Rubber Beast se sentiu e falou, ah, isso nem é nada. E agora estão os dois B's um pouco mais centrados aí, né? Estão mais voltados para o centro da arena. Mas a batalha está um pouquinho diferente, né? Porque já não está tanto assim. Eles ficam só um encostado no outro, passando energia um para o outro. Está tendo mais uns toquinhos aí. Realmente o Bey Novo ficou um tiquinho mais agressivo. Se movimentou melhor na arena. E agora que está dando ataque, está vendo que não adianta muito ficar dando esses ataquezinhos assim na Rubber Beast. Eu acho que o Rubber Beast, bem como o Rubber Beast, para ser derrotado precisa de ataque fulminante. Precisa de ataque mais forte, né? Que jogue o Bey realmente para fora da arena. Porque senão não acontece muita coisa. Agora que os dois perdendo bastante energia, estão os dois aí numa batalha mais de resistência. Dando um toquinho para cá, toquinho para lá. Vendo só o que está acontecendo. Mas lembrando, agora que eu falei do coronavírus, mantenham-se em casa. O Bey Novo soltou um anel, mas não adiantou de nada. Um empate e 4 a 2 para a Rubber Beast com o resultado desse round. Agora aproveitando uma pausa aqui, lembrando vocês aí que estão concentrados na batalha. Lembrando que a gente está numa quarentena, está numa época difícil. A questão desse vírus maluco aí que está atacando o mundo inteiro. Vamos lembrar de sempre lavar bem as mãos, até a altura dos punhos. Passar 20 segundos, no mínimo, lavando bem as mãos. Com detergente ou sabão. E se tiver, de preferência, um álcool em gel, né? É a melhor coisa. Tá certo? Avisozinho rápido feito. Vamos continuar que esse pode ser o último round. Vamos ver o que vai virar. E vamos que vamos para o próximo round, que pode ser o último, dependendo do que acontecer, hein? 3, 2, 1, let it rip! Vai lá, Rubber Beast! Mostra que você é ainda um dos preferidos. Rubber Beast só acessando aí a situação. O bem novo também está só dando uma olhada, vendo o que ele pode fazer agora, para ver se ele não perde. Lembrando que está 4x2 para o Rubber Beast. Nesse cenário aqui, o bem novo está levando desvantagem, mas realmente é difícil de ganhar de um bem que rouba energia, porque as batalhas sempre acabam como essa que está acontecendo agora mais uma vez. Acaba sendo uma batalha de resistência, porque não tem mesmo muito o que fazer se o bem não tiver um super ataque. A gente já está sabendo agora que vão precisar mexer aí na ponta do bem novo para ver se ele fica mais agressivo. Porque se ele desse um ataque fulminante aí na Rubber Beast, com certeza jogaria ela para fora. Poderia ter alguma vantagem e ganhar mais rounds do que está ganhando agora. Agora a coisa está se limitando a ver quem é que consegue se manter mais tempo girando. E a Rubber Beast, lógico, com uma vantagem. Um anel do bem novo desceu, mas não virou ataque, não acabou acontecendo nada. Pode ser até que atrapalhe, não tem nem como eu tirar agora, porque ele está girando dentro do próprio anel. O que está acontecendo? Está todo mundo parando. E o bem novo parou antes com isso. Nós temos 5x2 para a Rubber Beast. Parabéns, Rubber Beast. Foi uma batalha muito legal. Teve aí algumas coisas diferentes, como por exemplo, o bem novo soltando o seu anel aqui. Que infelizmente acabou que não ajudou o bem novo em nada. Poderia ter ajudado, mas não foi o caso, infelizmente. Vamos ver numa próxima vez, porque isso já indica que a gente precisa dar uma melhorada nesse bem novo. Não em questão de resistência ou alguma coisa assim, porque ele resistiu bem contra a Rubber Beast. Mas em questão do seu anel, do seu ataque soltando anéis, a gente precisa ver se consegue pensar numa coisa melhor. Deixar ele mais firme. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, a vitória fica com o Rubber Beast 5x2. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta batalha. Se você gostou, não esquece. Larga aquele like, que isso ajuda demais o canal. Compartilha com seus amigos aí no Facebook, no WhatsApp, em tudo quanto é lugar. Está certo? Se inscreve no canal se essa é a primeira vez que você está vendo o vídeo aqui. É de graça, não custa nada e está tendo vídeo quase todos os dias por conta da quarentena. Só domingo que não, porque domingo é meu dia de descanso, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá.